STRIKERS! SUPER STRIKERS! Super Strikers vs Super Astros. Versão Brasileira DPN Santos. Não consigo imaginar a vida sem este lugar. O que tá acontecendo? Ninguém falou pra você? Ele vai ser demolido? Demolido? Não! Mas... Quem... Quem faria isso? O Invencível e o United comprou o Centro Comunitário. Agora o Vince e o Scarra vão demolí-lo. Talvez... Eles construam um Centro Comunitário melhor pras crianças, não é? Eles vão construir um spa para atletas ricos. Ei, sabe quanto eles cobram uma manicure? Se liga, é o matador! Tá legal, tá legal. Não tá mais aqui quem falou. E aí, eu posso ir pras minhas férias agora? Lá vai o conselho do Joe Canhota, bicho. Fica frio pro programa de TV de hoje à noite. É, não deixe ninguém falar sobre o Centro Comunitário e como o Vince vai destruir... Ah, legal. Vamos aproveitar as férias. É isso aí. Vocês têm que relaxar e aproveitar a folga. Vamos nos ver no amistoso contra os Super Astros. Vai ser bem divertido. Na semana que vem, os Super Strikers enfrentam os Super Astros, uma equipe formada pelos melhores jogadores da Super Liga. E para falar sobre esse amistoso homem que faz com que jogar futebol pareça fácil. Bem-vindo, Shakes! Olá! Oi, todo mundo. Tudo bem? Obrigado, Rob. Então, Shakes, o amistoso contra os Super Astros. Os 11 melhores jogadores da Super Liga contra... Os Super Astros? Essa foi boa. Falando sério, dizem por aí que não vão vencer este jogo. Os Super Astros estão muito fortes este ano, mas todos estaremos lá para nos divertir. O principal não é o resultado. O que importa é entreter os torcedores. E falando em entreter, temos um convidado surpresa. Ah, é? Sério? Ele é o jogador condecorado do time de Astros que joga semana que vem. E seu time deu muito trabalho aos Super Strikers na última temporada. Senhoras e senhores, o capitão do time dos Super Astros, Escarra! Você! Como assim? Eu? Você? Ele? Eu achei que era uma boa ideia chamar os dois para conversar sobre este jogo. Fica frio. O que eu posso dizer, Rob? O time dos Super Astros vai acabar com o Super Strikers. Mas, poxa... Um SPA... Os Super Astros nunca perderam um jogo. Hum... Talvez seja minha chance de consertar isso. Esse é o tempo mais forte da história dos Super Astros. Os Super Strikers não tem a menor chance! Você tem certeza disso, Escarra? Ah, mas é claro que eu tenho! Quanta certeza? 500% de certeza! Legal! Tanta certeza assim a ponto de jogar pelo centro comunitário? Ah... Eu... Eu... Escarra! Quanta certeza você tem de verdade! Olha lá, hein, Escarra! Você tá brincando, né? Você tá com medo? Não tô, não! Legal! Estamos combinados! Beleza! O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares! Hehehehe! 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 Parece que esse amistoso não será... Tão... Amistoso quanto parece! Por que ficou tão irritado? Se é tão importante assim, é fácil! É só voltar atrás! Não podemos voltar atrás! Você fez uma promessa na televisão! Seremos motivo de riso na Super Liga! Vince, eles só ficam com os centros se derrotarem o time dos Super Astros! E isso é... Impossível! Eles vão fazer papel de bobos! Eu sei disso! Você sabe disso! E o Shake sabe disso! Só garanta que os Super Astros estejam motivados pra vencer! Extremamente motivados! Shakes! Com todos os seus companheiros de time de férias, será que essa é a hora certa pra um desafio tão grande? Sem comentários! Os Super Strikas vão fazer algum treino específico nesta semana? Eu... Nós... Estaremos prontos! Pessoal! Vocês estão prontos pra mim? Ah! 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 É estranho sem o resto do time aqui, né? Seria bem melhor se estivessem aqui pra treinar com você! Tá! Obrigado por me avisar, Paulão! Olha, se liga, eu tenho um exercício melhor pra nós Usar os dedos Desculpa aí, eu tô de férias Não deixe mensagem porque eu não vou retornar Tchau Um salve pra todo mundo Eu tô no meio das minhas férias sensacionais Surfando muito numa ilha tropical paradisíaca Pode passar, o Joe Canhota Oi, Joe, eu preciso que você e o pessoal... Você achou que eu ia atender o telefone nas férias? Deixa a sua mensagem Conseguiu alguém? Acho que você tá sozinho Quero agradecer ao Ninja e ao Cosmos Por que deixar a gente usar o CT pra treinarmos contra os estraicas Amo vocês Sem problema Nossos uniformes de super astro já estão prontos Vou aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra ser o capitão deste time Um time de lendas Nos últimos meses fomos inimigos, mas na semana que vem estaremos unidos lutando contra o inimigo comum Os Super Strikas Isso é só um amistoso E como já não fosse motivo suficiente para darmos 100% de nós neste jogo Eu espero que um carro esportivo novinho em folha seja Com os cumprimentos do Invencível United Somente depois de vencermos Viva os Super Strikas Os Super Astros vão perder Vai, Shakes Vai, Shakes Viva os Super Strikas Vai, Shakes Vai, Shakes É inútil Eu não consigo fazer isso sozinho Ô, irmãozinho Capitão Pessoal Ainda não aprendeu que nunca pode desanimar? Então, conseguiu aquele telefone? O Vermelho Grandão, senhor Instale no meu camarote em Strikaland Esta vai ser minha linha direta da demolição Certo, senhor Depois? O jogo acaba às quatro da tarde Os Super Astros vão vencer Neste exato momento, vou pegar minha linha direta da demolição Ligar para o centro comunitário Você vai atender E dar a instrução Pode começar a derrubar Neste instante, as bolas de demolição vão estar posicionadas para começar Pouco depois do fim do jogo O centro comunitário vai estar em ruínas Olha só O Super Astros é como um time de futebol mutante É São os melhores jogadores da Super Liga juntos E nós temos toda a experiência que precisamos para derrotá-los Em algum momento da temporada Nós derrotamos cada um desses jogadores É Lembram de quando enfrentamos o De Los Santos no México? E aprendemos o estilo brasileiro para derrotar o Dom Aldo A gente conseguiu voar tão alto quanto o Meida Vencemos o Líquido no estádio flutuante do Hydra O Uber E o Scarra Nós também o derrotamos Se tem um time que pode derrotar o Super Astros Esse time é o nosso Caramba Nossa Tem muita, mas muita gente contando com o nosso time, rapaziada Que beleza O jogo de hoje não conta pontos para a Super Liga Mas do ponto de vista desta multidão Pode ser a maior partida da vida dos Super Strikers Exatamente às quatro da tarde Se os Super Astros vencerem Começará a Demolição sob as Ordens Divins Um telefone colocado em seu camarote em Strikaland Vai fornecer um contato direto e imediato Com o Mestre de Obras da Demolição Eles não querem perder tempo, né? É dia de jogo em Strikaland E hoje teremos um evento extraordinário Não só vamos assistir todo o estilo e habilidade de um jogo dos Super Astros Hoje o Shakes aumentou as apostas ao enfrentar os melhores da Liga Em favor de seu amado Centro Comunitário Ele só pode tentar, Mac Às quatro horas da tarde Se os Super Strikers não vencerem o jogo O Centro Comunitário será demolido E por causa disso Hoje temos repórteres ao vivo no Centro Comunitário Junto com a cobertura normal aqui no estádio Lá está o Vincent, seu camarote aqui em Strikaland Parece que os Super Strikers se prepararam bem para esse verdadeiro duelo de titãs É, esse amistoso se tornou uma competição de verdade para muita gente Vamos lá Aê! 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 Muito bem São 11 carros esportivos e as chaves vão ser suas Os Super Strikers são surpreendidos pelo estilo de Dom Alto Uou! Essa é a famosa jogada aérea do Linda Os Super Astros têm a posse de bola Um belo chute de Dom Alto Parece que os Super Strikers estão autorizando o Vinci a telefonar O que me deu na cabeça? Eu não posso vencer um time de Super Astros Ô Shakes Escuta, você não tem que vencer nada É, rapaz Nós somos maiores que a suma das partes Da Reservoir É isso aí Eu sei que a gente vai encontrar o gingado e vai botar para quebrar em campo, bicho É, a gente ama você Que é? Estamos nisso juntos, não é? Somos irmãos em uma missão para jogar o melhor futebol do mundo E sem o Centro Comunitário para ensinar o próximo Shake Jr. e o próximo El Matador Jr. teremos falhado em nossa missão Nessa temporada a gente melhorou muito o nosso time E a gente vai usar esta experiência para manter o Centro Comunitário um Centro Comunitário E não um espássaco Disse tudo É, eu já arrumei um lugar para fazer as minhas unhas Tudo é possível, Shakes Você tem o time do seu lado Um, dois, três Super Stragas Com a experiência de todos os Super Astros em um só time Os Super Stragas vão precisar de um milagre para vencer Ha, 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 ha E aí O que é isso? O desempenho do time rubro-branco é fantástico! Meu Deus! Ninguém esperava por isso! Que jogada! Olha só, era disso que eu tava falando! Os Superstrikers fazem um jogo incrível! Mas com apenas dois minutos para o apito final, um empate não será suficiente! Faltam poucos minutos, Superstrikers! Podem dizer adeus ao seu precioso centro comunitário! Qual é? Também não precisava partir pra ignorância, né? O tempo extra! Nós temos uma chance! O jogo acaba às quatro da tarde! Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares! Ele não faria isso! É melhor ele esperar o jogo terminar! Ele não vai esperar o fim dos acréscimos! Mais um minuto, Superstrikers! Depois, tic-tac! Bum! É agora ou nunca! Agora é uma boa hora pra se fazer o impossível! É agora ou nunca! Pode começar a demolição! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Achei que ganhou! GOOOOOOOL! Ele venceu a partida e salvou o centro comunitário! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Meg! O Vinci apertou o botão às quatro da tarde! NÃO! GOOOOPOON! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GIMO! Gität! Government of controlation! Como essa coisa maravilhosa aconteceu? É, eu sei, mãe. Não é demais. Paulo. Eu tenho que ser obrigado. Tem um cara aqui que realmente quer usar o telefone. Nossa, aqui esse telefone. Alô? Alô? Abre demais, cara. Eu te chamo. Vai, vai logo. Se prepara para ir para o hospital. Um, dois, três. Super estregas. Super estregas. Super estregas. Super estregas. Super estregas.